Os animais são nossos amigos, com eles podemos brincar. Vamos conservar na natureza, pois só assim podemos nos ajudar. O planeta Terra não está bem. Reutilizar, reaproveitar e reciclar convém. Preservar as árvores é importante, pois o fogo é constante. Não deitar plástico para os oceanos são os animais marinhos que sofrem os danos. O mundo está a mudar, a vida terrestre temos de proteger. O planeta temos de salvar, pois há animais a morrer. Quando fizeres piqueniques, não deixas lixo no chão. Precisamos de florestas limpas verdes, diz não à poluição.